Olá pessoal, boa noite. Vocês estão nos vendo aí, nos ouvindo bem? Estou aqui com a Cássia. Olá. Estamos falando aqui direto, ali no fundo vocês estão vendo em Nova York, a ilha de Manhattan, um lugar lindo aqui. Eu cheguei hoje à tarde de Orlando, estamos nos preparativos aqui para o coaching quântico aqui em Nova York. Cássia, que vem organizando aqui, fazendo um belíssimo trabalho. E a partir de amanhã, a partir de amanhã nós estamos tendo palestra todos os dias, né? Amanhã, depois eu pedi para a Cássia falar direitinho da agenda, amanhã vai para Winchester, New Jersey, Nova York. Então, faz tudo parte desse polo aqui. Estamos aqui num lugar muito lindo, venho fazer um passeio aqui, jantar. Encontramos essa praça maravilhosa aqui, resolvemos bater um papo aqui com vocês. Cássia, como é que está a expectativa aí do coaching quântico aqui para Nova York? A expectativa aqui é grande, né? Muita gente já se inscrevendo para as palestras, para o coaching quântico mesmo, né, professor? E nós vamos ter uma palestra em cada estado. Nós vamos ter uma palestra em White Plains, Nova York, né? Na parte de Westchester, para quem mora nessa região. Outra palestra em Nova York mesmo, né, professor? Que vai ser na quarta-feira. A de Westchester é na terça. Quarta-feira nós teremos a palestra em Nova York, né? Que é essa palestra voltada mais para profissionais, né, professor? Como alcançar a saúde e propósitos do sucesso, né? Isso, isso, isso. Na vida e na profissão, não percam. E na quinta-feira nós teremos uma palestra em New Jersey, em Newark, né? Mais voltada para a parte da saúde, né, professor? Como você desenvolve uma saúde integral, né? Fica longe de remédios, né, professor? Isso, da dependência química, né? Isso, e previne doenças, né? Então, essa palestra vai ser incrível também. Na sexta-feira, a gente já começa com o coaching quântico, né, professor? Que a palestra de sexta-feira, né, vai ser um mini-workshop, na verdade, que está aberto ao público. Então, não percam a oportunidade, né? Se você não se inscreveu no curso coaching quântico ainda, não tem problema. Você pode vir e participar com a gente nesse mini-workshop da sexta-feira, que já é parte da imersão coaching quântico do final de semana. Então, é uma super oportunidade, não perca. Maravilha, gente. Então, nós estamos fazendo esse circuito de palestra, cheguei hoje, de Orlando. Foi maravilhoso o coaching quântico lá em Orlando. Também fiz muitas conexões com empreendedores. Então, é uma riqueza muito grande, né, o que está acontecendo. Muitos brasileiros, né, migrando para a Europa, para os Estados Unidos. E a gente busca trazer exatamente um conteúdo que empodere as pessoas, independente de onde elas estejam, elas aprendam a cuidar melhor de si, elas possam usar os recursos internos, né, que nós já nascemos com essas tecnologias, né, e utilizar da melhor forma possível para que, independente de onde você esteja, em que país você esteja, né, e a gente está percebendo um aumento muito grande de brasileiros migrando para outros países. A população já é muito grande, acho que é em torno de um milhão e meio aqui, né, né, Cássia, nos Estados Unidos. Mas os desafios são grandes também, né, são grandes. Então, problema de saúde, muita depressão, suicídio, as pessoas com dificuldade na questão financeira, de prosperar. E aí nós estaremos trazendo um conteúdo, um conteúdo capaz de contemplar essas dimensões humanas, né, ou seja, de empoderar as pessoas, de que as pessoas aprendam a cuidar melhor de si, se libertem dos medicamentos, como eu já fiz há mais de 30 anos, né, de forma que vai ser um momento muito rico. Se você está nessa região aqui de New Jersey, New Jersey, é o Winchester? Isso, é o pessoal de Westchester, New Jersey, Connecticut, não é longe, viu, gente, dá para chegar aqui em Nova Iorque muito bem. Pois é. E Pensilvânia também, nós temos pessoas vindo da Pensilvânia para fazer o workshop coaching quântico com a gente. Que legal, que legal. Então é aquela coisa, né, Cássia é a primeira vez que ela fez o coaching quântico, ela saiu daqui de Nova Iorque para fazer em São Paulo, né. Foi para São Paulo para fazer o coaching quântico, não podia perder. Pois é, e hoje ela está organizando aqui. Então quando a gente quer essa questão da distância, né, ou seja, nós superamos. Então se você tiver uma vontade muito grande de viver um processo profundo de transformação, se você estiver aqui nos Estados Unidos, é daqui de Nova Iorque, nós estaremos na próxima semana, na terça-feira eu estou chegando em Boston, né, também teremos a semana cheia lá de atividades. Na outra semana em Los Angeles, depois eu dou uma parada e nós finalizamos essa grande turnê em Dallas. Então se você estiver em algum desses estados, será um prazer encontrar você aqui. E vamos aproveitar, nós estamos nesse lugar lindo aqui, você poderia falar um pouco aqui dessa paisagem aí, Cássia? Onde é que nós estamos aqui, né, temos aqui o Empire States. Isso, esse prédio aqui, deixa eu mostrar aqui, esse prédio aqui é o Empire States, né, e um pouco mais para cá, deixa eu ver. Na verdade, vamos voltar para lá. Aquele prédio bem alto é para cá, a pessoa tem problema. Acho que mais para lá um pouco, professor. Para cá, mais para cá. Das torres ali, lá no fundo. Mais para cá, ainda mais, assim, eita. No fundo da ilha tem duas luzinhas. Você vê quem está numa ilha, né, gente? Isso, é o prédio onde eram as torres gêmeas, né? Ah, sim, 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 sim. Então, é assim, muita coisa. Eles tirou um museu, né, quando eu estive aqui da última vez, nós estávamos construindo um grande museu. Tem um memorial ali, né? Um memorial, né? Isso. Mas Nova York é muito, né, muito rica, muitas atrações, muita cultura. Sim, sim, é muito, é muito, muito linda, né? E agora está mais rica ainda, com o professor Wallace Lima visitando a gente aqui. Pois é, é um prazer muito grande. Aqui realmente é uma cidade cosmopolita, né? E a movimentação é muito grande, assim, é intensa, né? Então, veio aí só mostrando para vocês aproveitar essa paisagem aí de um dos maiores centros, talvez o maior centro financeiro do mundo, eu acredito que é aqui, né? É Tóquio também, né? Eu já estive ali naquela torre lá do Empire States, é incrível, né? Tem um prédio ali no canto que eu acho que é mais alto ainda do que o Empire States, né? Na casa lá. Então, gente, só para vocês curtirem aí um pouco essa belíssima paisagem, né? A gente vai sair para jantar agora e aí o convite está feito. Se você estiver aqui pelos Estados Unidos, morando ou de passagem, então, quem sabe a gente possa se encontrar por aqui, né? Então, essa semana inteira aqui em Nova York, nas cidades em torno, será um prazer. E se você tem amigos que moram, né? De repente você mora no Brasil, mas tem amigos que moram em Nova York, Connecticut, em qualquer estado. Na verdade, o professor vai passar por tantas cidades. É, são muitos estados. Que se você conhece um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, por favor, divulgue essa palestra, né? Essa turnê quântica do professor. E os links para cada palestra estão no meu perfil do Instagram. A gente vai postar aqui também o meu Instagram, né? E no link do Instagram do Profile, vocês podem acessar e fazer a inscrição para todas as palestras e para os eventos do professor. Perfeito. Então, gente, uma boa noite para vocês. Vamos sair agora para jantar e curtir essa noite aqui em Nova York, que está muito maravilhosa. Uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Pronto. Ah, perfeito. Tchau, tchau.